Olha aí galera, a gente tá chegando agora aqui no No Alto Brasil, olha aí ó, aqui é o povoado Alto Brasil Município de Grajaú Maranhão É o Alto Brasil Município de Grajaú, já merendei, vem aqui com essa senhora aqui uma vez Olha só, aqui é o Alto Brasil É o Alto Brasil, município do Grajaú Caminhãozão aí vai botando no doze Caminhãozão E nós continuamos aqui na BR-226 Olha aí ó, aqui pra direita, Itaipava do Grajaú Lagoa Grande do Maranhão, aqui pra direita aqui ó Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E nós vamos ali seguindo ali pra chegar ali no Grajaú Maranhão Rodamos 70 quilômetros E barra do corda no sentido Grajaú E nós vamos seguindo em frente Minha galerinha do Youtube Minha galerinha do Youtube E aí A gente vai no vácuo dele aqui A gente vai no vácuo dele aqui Balança demais E vem um caminhãozinho atrás de mim aqui Uma mercedinha que vem danada E aí 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 Rodovia 226 Esse E aí E aí E aí E aí E aí Ela vai até na cidade de, aliás, lá na capital, Palmas no Tocantins E vem do Piauí Ela começa no Piauí, ela Pois é, galera, daqui a pouco a gente volta com vocês Vamos desligar um pouquinho aqui para esfriar um pouquinho os aparelhos aqui E aí a gente daqui a pouco volta de novo com vocês Tchau!